Opa, é o Felipe Leão aqui, tudo jóia? Hoje a gente vai falar sobre as formas para se livrar da roupa encalhada, para se livrar daquelas peças que não saem. Vamos dizer que, por exemplo, você comprou algumas peças para revender e daquelas peças que tem sempre uma porcentagem ali que não teve uma saída tão bem ou que sobrou e que já ficou complicado de vender. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Essa dica, essa dúvida, foi levantada por uma das pessoas que acompanha o nosso trabalho e assim que você tiver alguma dúvida que você ache pertinente, você pode estar colocando também nos comentários dos vídeos ou nos comentários da página para que a gente possa estar selecionando essas dúvidas e estar fazendo também vídeos sobre elas. Então vamos lá. Quais são as cinco formas que você pode utilizar para se livrar dessas peças encalhadas? Bom, geralmente, o que acontece? Quando você compra uma mercadoria para vender em casa, sempre vai ter um pouquinho que vai sobrar. Pode ser que, às vezes, não sobe nada, que você realmente acerte ali uma mercadoria que o seu público realmente quer muito e que tenha só boas estampas, boas cores e saia. Isso é mais fácil de acontecer, assim, de sair tudo, quando a mercadoria tem pouca numeração. Porque, geralmente, o que acontece? Quando você compra uma grade de uma quantidade de peças, vamos dizer, uma grade de short jeans. Então, a grade, o que é a grade? É a numeração. Geralmente, ela vem do 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Tem algumas fábricas que vendem só do 34 a 44. Tem outras fábricas que vendem do 36 a 46. E, vamos dizer, que você compre isso e que, quando você vai vender, você termina vendo que tem mais saída, de repente, as peças maiores ou tem mais saída as peças menores. E aí, termina que fica mais difícil de você vender as peças, vamos dizer, as peças maiores. Vamos dizer que saiu melhor as peças menores e as peças maiores foram mais difíceis de vender. Então, você já vai aprender isso na sua primeira compra e, quando for a sua segunda compra, você já está mais esperto para, quando você for comprar, você já comprar mais focado naquilo que realmente tem saída para o público que você está atendendo. Quando você trabalha com PMG, é mais difícil isso acontecer porque são só três numerações. Então, é mais fácil você encontrar gente que use dentro dessas três numerações. E, além da numeração, há outro fator que geralmente determina essa sobra, que, às vezes, você pega uma estampa que não caiu tanto no gosto dos seus clientes, uma cor de uma blusa, de um vestido que não agradou tanto os seus clientes, ou um modelo de short, um modelo de calça, um modelo de vestido que também não agradou. Então, assim, ou é por cor, ou é por estampa, ou é por numeração, ou é por modelo. Um desses quatro motivos. E aí, por uma média, você pode colocar que na sua primeira compra, provavelmente, uns 20% vão ser um pouco mais difíceis de sair. Até porque, quando você estiver só com 20% do que você comprou, você vai estar com pouca opção. Então, quanto menos opção você tem, mais difícil de sair. Por isso, a primeira opção para você se livrar das roupas encalhadas é você misturar elas com as roupas novas. Então, quando você chegar ali com os 20% que você já vê que está mais complicado de vender, você vai comprar roupas novas para misturar essas roupas mais antigas, que não estão saindo tão bem, e oferecer mais opções para os seus clientes. Oferecendo mais opções, pode ser que no meio de uma roupa nova que o seu cliente vai comprar, ele, de repente, pega mais uma das antigas que estavam meio encalhadas e leva junto. Isso acontece muito. Mas, mesmo assim, mesmo fazendo isso, vamos dizer que ainda assim tem essas peças que não saíram bem e ainda fiquem. Certo? O que você vai fazer? Depois de um certo tempo tentando fazer isso, de colocar elas junto com as novidades e elas não saindo, você não pode ficar com essa peça na sua mão, porque isso é dinheiro parado, né? Vamos dizer que passa um mês, dois meses, três meses e a peça não sai. Você não pode ficar com essa peça na sua mão. Você tem que jogar ela para frente. Então, você tem que recuperar o dinheiro para voltar a comprar. Mas, primeiro, você vai dar descontos mais leves. Você vai dar descontos de 30% a 40% nessa peça, para ver se ela sai. E esse desconto de 30% a 40%, tem vezes que funciona bem, 30% a 40%. Tem vezes que funciona melhor, vamos dizer, você pegar a peça, ó, essa peça era de 50% e agora está por 30%. Essa peça era de 50% e agora está por 45%, por 40%, sei lá. Você vai testando o que funciona melhor para você, se é aplicar a porcentagem, ó, está com 30%, essas aqui estão 30%, essas aqui estão com 40%. Ou se é, ó, estava de 50%, agora está por 35%, estava de 50%, agora está por 40%. Porque tem públicos que preferem já saber logo o preço que eles vão levar e tem públicos que eles gostam de sentir o efeito do desconto, da porcentagem. Então, o que ficar mais claro para o seu público é o que você vai continuar fazendo. A terceira opção é liquidar. Liquidar de verdade o seu produto. Se você tentou misturar e não funcionou, se você tentou fazer desconto e não funcionou, o que você vai fazer? Você vai liquidar. O que é liquidar? Você vai botar a preço de custo, certo? Você vai botar a preço de custo, vamos dizer, você comprou a blusa por 10%, está vendendo ela de 30%. Você tentou botar o desconto para vender ela de 20%, ela não saiu por 20%. E você vai fazer o que? Você vai botar ela de 10%. Você vai botar ela pelo preço de custo, você vai fazer uma liquidação. Aquelas peças ali que são mais antigas. E você vai justificar que você está liquidando aquelas peças porque elas são mais antigas e tal. Você tem que ter um motivo para estar liquidando umas peças sim e outras não. Então, você vai dizer que aquelas ali são mais antigas, no mês anterior que estão na liquidação e estão com preço para realmente o pessoal não ter desculpa para levar. Preço de fábrica mesmo. E além disso, o que você pode fazer? Você pode fazer a opção 4. O que é a opção 4? É você criar kits. Kits, vamos dizer, de uma mercadoria. Vamos dizer que você tem uma mercadoria lá que está saindo bem, que você compra e você descobriu ela na segunda, na sua terceira compra. Ela sai bem em todas as vendas, todos os meses que você está vendendo ali. E você vai pegar esse produto e vai anexar ele junto com um outro produto que sai mal. Vamos dizer que você tem uma blusa de R$50,00 que ela sai bem e você tem uma que você vendia de R$30,00 que ela não está saindo tão bem. Aí você vai pegar essa blusa de R$30,00 e vai dizer o seguinte, temos aqui essa blusa de R$50,00 que o pessoal gosta muito. Mas se você comprar por R$60,00 esse kit aqui, você leva essa blusa de R$50,00 e ainda leva de brinde essa blusa aqui. Essa blusa aqui que não estava saindo bem. Você não vai falar que não estava saindo bem, você vai falar. Você leva essas duas blusas por R$60,00. Essa aqui só é R$50,00, mas essas duas é R$60,00. Então você estimula o seu cliente a querer levar, para levar uma blusa a mais, para levar um short a mais, um vestido a mais, não sei qual produto que você vai estar focando. Mas você estimula ele a levar esse produto a mais, fazendo esses kits. Esses kits são bem poderosos. E cara, se nenhuma dessas opções aqui funcionar para o seu produto, é porque você realmente conseguiu fazer uma compra ruim desses produtos, tá legal? É bem pouco provável que você chegue ao final dessas quatro opções e com o produto saindo na mão. Mas pode acontecer. E quando acontece isso comigo, quando eu dou uma errada assim, realmente fora da tabela aí, que a gente dá esse chute lá para fora do campo, o que acontece? A gente faz uma boa ação. Olha, comprei para vender por R$30,00, tentei vender por R$20,00, não foi. Tentei vender por R$10,00, não foi. O que eu vou fazer? Eu vou dar esse produto. Vou fazer uma doação. E aí você faz uma boa ação, faz uma doação desse produto para alguém que está precisando, para alguma dessas casas de pessoas carentes e tal. E pronto. E soma com essa roupa. Porque não é bom essa roupa depois de tanto tempo que ainda está aparecendo nas ruas vendas. Porque as clientes começam a ver, nossa, isso aqui já vai fazer aniversário aí, já tem um ano que está aqui, hein? Então não é legal isso também. E você se livra logo disso e pronto, acabou. E parte para a próxima. Então, às vezes, vai ter uma pequena porcentagem que você vai ter que fazer isso. Mas essa pequena porcentagem, eu te digo, pelo menos na minha experiência, nunca afetou muito todo esse processo, não. Então, com esses métodos aqui, você consegue tentar primeiro sem abelar tanto a sua margem, depois vender na prensa de custo mesmo para renovar o estoque e tentar fazer kits se você achar que vale a pena. E pronto. E aí você consegue se livrar das roupas que encalham. Beleza? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, dessas dicas. Se você gostou, por favor, deixe o seu comentário aqui, deixe um curtir. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que pensa em trabalhar em roupas, que você acha que seria uma boa oportunidade para ele trabalhar em roupas também. Não deixe de acompanhar o nosso canal do YouTube, nossa página do Face. E deve ter algum link em algum lugar por aqui perto desse vídeo para você se inscrever para o nosso mini curso gratuito por e-mail, com material bem legal que a gente preparou para você. Beleza? Então por hoje é isso, grande abraço e até a próxima. Tchau!